Dance se souber Quer ser minha atriz? Amar de vermelho Passar na frente do bonde Colar no cabelo No insta, mandar foto Na frente do espelho Espirro no copo, louca linda Me mandando Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom Socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom Do jeito que eu gosto Ela toda me chique Com o bocadinho que eu tô me passando Pirem a safada, com o que eu disse Vai dar pra tropa Pirem a safada, com o que eu disse Vai dar pra tropa aqui do Sem Amor Vai dar pra tropa Vai dar pra tropa Vem moreninha, desfazia morena aqui Vem moreninha, desfazia morena aqui Quinze minutos de sentar Descanso você se iludir 2D, 2D, eu quero putaria Tossei dos 150, vou fuder No 130, vou fudu, 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 fudu Me fode filha da puta Vou fudu, 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 fudu No 130, vou fudu, 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 fudu Oi, mais que nove, minha sapiega tá jogando a Tietchan O cheirozinho Ai, 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 ai Vem, ah�, calvin, me botando, me enforca, tarde Ai, 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 ai É puta! É putaria, vem cheirozinha tu toma na vinha de quarto com força tu tá suadinha sentando do jeito que os que eu queria, é putaria Mas esse é o PH Calvi caralho só lança brava, toma 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 LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta de nada Calma, vem, calma, vem devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vem devagar, relaxa que eu vou sentar Lilian tá sem a parte de morrer Falarei, pisarei, hoje a noite é de fazer, faz do que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, vai nascer, belé, 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 belé Lilian já tô pra ser, de um lado pro outro, do quarto, com a sala da sala Palavra, cabeça e bolando, tava, 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 tava querendo rever esse teu pato Toma, 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 toma Dança, cara de safada, puxa meu cabelo assim, fico malha, deixa a mão no teu bubo, tu surro não tá Branta por cima da maca, valgada te olhando, de costa, cara de safada Os menino de Amsterdã, faz assim que eu me amarro Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as luz baruá Sacode, balança, que hoje tudo vai gastar Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita Tá espelha, tá espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo, batinho Com amor e com carinho Faz o movimento, sentando O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando Vai, 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 vai E ainda me mandando branca, desce o pano, risque com gelo de pé Ele é debochado, debochado, ele é debochado Com a bloca na cintura, tirando onda pra patro Ele é debochado, ele é debochado, ele é debochado Ele é debochado, ele é debochado Estampa no bebê, jude da xereca Ele é debochado, ele é debochado, ele é debochado Ele é debochado, ele é debochado Ele é debochado, ele é debochado Põe a bloca na cintura, sarra, sarra Que eu sou sua de radina, PCX, vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte, flexiona, reflexo no cabelinho Põe a bloca na cintura, sarra, sarra Que eu sou sua de radina, PCX, vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte, flexiona, reflexo no cabelinho Vem rendendo assim pra mim De 10 de sete, só do beat Pega, diga, 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 diga Pé espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, pro vaso gemendo, batido Com amor e com carinho Faz o motivo Isso é bom, tem o beat Tem o chique, chique Da... Faz o teu nome Tu pode voltar, se eu gostar Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar, mas foi no baile Que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock Talvez saia forte Não senta No colo do homem Faz o seu nome Vai não parar não Não senta No colo do homem Faz o teu nome Vai não parar não Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É teso ou é amor? Ai 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 Você me dá muito calor Ah, calma Calma não precisa brigar Se organizar Todo mundo trepa Ah, calma não precisa brigar Vai se organizar Todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa Todo mundo trepa Por bem dele ela senta com a tchaca Senta com a tchaca Senta com a tchaca Ela tô mamando de... No prédio do banheiro Paz, Paz, Paz Paz, Paz 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 Paz